Os amigos de grega com pés de treta, os amigos de grega com pés de treta Tira do coach, levanta a mão, pega a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga Então joga a pistola, então joga o bem Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete só que a f***, pode botar essa pira aqui em mim Tem chacoalha no ritmo do tambor Tem chacoalha na xereca, no ritmo do bingo Desce na pica, vai amor, sobe na pica, vai amor Toma, toma pau durão e a piranha se apaixona Eu saio de pau durão e ela se apaixona J.K.L. que vai comigo J.K.L. que vai comigo J.K.L. que vai comigo DJ, não para DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safira Vai DJ, não para DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou fada